Eu saúdo todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo canal 126, sistema de transmissão via satélite aberto para todo o Brasil. Você também nos ouve pela rádio Manaim, pelo sistema de comunicação, multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos agora dar início a um culto, a um momento de adoração ao Senhor, onde há uma mensagem especial para a sua vida. Aqueles que puderem, eu convido a estarem de pé para orarmos ao Senhor. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nos colocamos diante de Ti reconhecendo, Senhor, o nosso pecado, a nossa fraqueza, nossas limitações e a nossa necessidade de uma operação do Teu Espírito sobre nós para termos a condição, Senhor, de termos acesso à Tua presença e ouvirmos a Tua voz nessa noite. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. E nós vamos agora passar para o pastor Gedeuti Gueiros. Você vai assistir agora a um compilado da mensagem que foi trazida no último Trombetas e Festas. Você vai ter oportunidade de assistir, aqueles que já assistiram, de assistir novamente. E você vai certamente alcançar novas revelações e algo novo vai chamar a sua atenção na mensagem de hoje. Então, nós continuamos com o pastor Gedeuti Gueiros e a transmissão da mensagem do Trombetas e Festas 3. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos falando para os irmãos aqui, nessa classe, temos outra ali. Mais um grupo, está do outro lado. E também para o Brasil e o exterior. Mas a nossa palavra, inicialmente, é pedir desculpa aos irmãos, porque tocaram aqui uma corneta. E muita gente se assustou, não foi? Mas olha, essa corneta, enquanto estiver ouvindo, está ótima. Mas tem uma que você precisa ouvir. Ela é espiritual. Trombeta. Então, a palavra aqui, o assunto aqui, está em volta de trombeta. Trombeta, aquele instrumento usado no Velho Testamento, que era o chamado chofar. Que era feito do chifre do carneiro. E o chifre do carneiro, era todo preparado para dar os toques, que eram necessários para divertir o povo. De modo geral, chegada do rei, qualquer guerra, e tudo, preparar o povo, que só aquele povo conhecia os toques. Quando o assunto veio para o Novo Testamento, ele já veio trazido no Velho Testamento. A mesma palavra, existia também, no Velho Testamento, trombetas de metal. Mas a trombeta principal, que era o sofá, era um instrumento fabricado pelos sacerdotes. Então, era simplesmente, tinha o chifre do carneiro, preparado, cortado, para dar o som, para dizer o seguinte. O cordeiro morreu, mas ele está vivo. Que era pelo sopro do Espírito. Então, Deus fala ao homem, pelo seu Espírito. Através do cordeiro, que é Jesus. Então, Jesus, a figura ali, da trombeta, o sopro do Espírito, é Jesus falando ao coração do homem. Mas eu vou fazer uma observação aqui. É muito, o irmão pastor falou aqui, a respeito de marcadores proféticos. E nós vamos fazer uma contextualização aqui, inicialmente, de alguns aspectos que são importantes para aqueles que estão nos ouvindo. Muitas pessoas nunca ouviram, o que é que é marcador profético? Não é? Então, nós vamos ver que Deus, Ele se revela. E Ele se revela ao homem, de várias maneiras. Mas, a sua palavra, a Bíblia, é a forma mais prática do homem conhecer aquilo que Deus quer falar com ele. Então, toda a história da Bíblia é o homem e Deus. O homem que errou, o homem que acertou, o homem com suas falhas, o homem perdoado, o homem pecador. Tudo está lá na Bíblia, é gente. Então, Deus não se esquiva, de modo nenhum, em maneira, vamos dizer, nenhuma estranha, de colocar o homem com suas falhas, com seus defeitos. Está lá na Bíblia, vai mostrar quem é o homem. Somos nós. Mas vamos lá. Então, quando Deus, fala ao homem, por revelação, Ele está falando daquilo que foi profetizado. Então, está na Bíblia, está profetizado. Então, a Bíblia, é o livro que tem, Velho Testamento, Novo Testamento. Quem foi que escreveu a Bíblia? Homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, você só vai conhecer a revelação, se o Espírito Santo te revelar. Entende? Se não revelar, você fica na letra. E a Bíblia diz assim, a letra mata. O que dá vida, é o Espírito. Então, é a sua dependência de um Deus que se revela. Se esse Deus não se revela, para que Deus? Não é verdade? Não vamos trazer problemas aqui, para os nossos irmãos, amigos que estão aqui. Mas vejam só. Então, o tempo aqui, é uma questão, que tem que ser bem entendida. O tempo do homem é o cronos. É o relógio. Séculos, anos, vida, horários, horas, semanas. Então, é o tempo do homem. O tempo de Deus é o kairos. Ele não marca o nosso tempo. Nós não estamos marcados aqui, pelo tempo do cronos. Porque no tempo do cronos, nós estamos a dois mil anos do cristianismo. Aproximadamente. Porque o cristianismo só começou no ano 33. Vamos completar os dois mil, lá pelo ano 33, próximo. Mas vejam só. Deus fala, no tempo dele, ao homem. É chamado, kairos. A palavra grega, kairos. O cronos, é o tempo do homem. Então, ele mede, ele fala dentro desse tempo. Ele faz o que ele quer. E diz, mas o de Deus não. O Deus é o kairos. É por isso, que é a nossa grande preocupação, para o lado profético. Quando o Senhor nos trouxe para uma instituição, com o nome de Maranata. O Senhor nos trouxe com uma inconvérsia. De trazer sempre a grande preocupação de ouvir e saber o momento que estamos vivendo. Então, estamos aqui. Temos que saber que momento nós estamos vivendo. Os assuntos foram mencionados em outras trombetas. Assuntos, não é? O mundo, com suas grandes dificuldades. O homem, no vale, não é? Multidões, no vale da decisão. O texto que foi lido, não é? O homem não sabe para que lado vai. O vale está lá. Vamos dizer, no lugar profundo. Querendo sair. Mas está cercado. Todas as pessoas estão cercadas. E não vamos tratar desse assunto, porque todo mundo tem seus cercos. E as cercas também. Mas veja aqui. É muito importante. Você entender. Que existe uma saída. Então, foi mostrado. Os homens são no vale da decisão. Mas aquele que invocaram o nome do Senhor, será salvo. Então, há sempre uma palavra da parte de Deus. No sentido da sua misericórdia. Ele trabalha assim com Israel. Diz assim. Amei Israel. Eles me abandonaram. Fizeram cisternas, rotas, cavaram. Eu dei a água da vida para eles. Mas eles não quiseram. Cavaram para si cisternas rotas. Mas veja só. Uma observação. Quando você fala de Israel. Você está falando mal de Israel. Mas pior do que Israel, o cristianismo. Porque Israel não teve a bênção do batismo com o Espírito Santo. Não teve derramamento do Espírito Santo. E a igreja teve. O PT Costes. Foi para mostrar. Que ela não vive da lei. Ela vive do Espírito. Então, ela não é. Ela não é uma estrutura humana. Simplesmente. Ela tem. Ela é uma estrutura humana. Mas ela tem que ter. O cabeça. Que é divino. Que é o Senhor Jesus. Que age pelo seu próprio Espírito. Vamos lá. Então nós temos aqui uma palavra. Hoje é. O mundo em rebelião. Aí você vai dizer assim. Rebelião. É, rebelião. O profeta Abacuque. Viveu 700 anos. Antes. De Jesus. E você vai lá no Velho Testamento. Ele vai mostrar. As três grandes rebeliões do homem. Principais. Então nós vamos ler. Por exemplo. Abacuque. 2, 7. A família. E na visão de Abacuque. Eu vejo os lares em aflição. Ele está falando dos nossos dias. Os lares estão em aflição. Os filhos. O casamento. Não precisamos tratar disso. Todo mundo tem sua probleminha. Então veja. Probleminha. Às vezes um pouco maior. Do que pequeno. Não é? Mas vejam aqui. Todos têm. Família. Então ele diz o seguinte. Os lares estão em aflição. E Jesus diz assim. Naquele tempo. Pai contra filho. Filho contra pai. Sogra contra nora. Sogra não é problema. E agora não. Jesus já falou nisso. Mas pior disso que é o gênero. Pior do que a sogra é o gênero. Mas vamos lá. Então como o nosso assunto não é esse. O gênero está aí. Quer brigar comigo. Contra os governos. Então o mundo é contra o governo. Você pode fazer o que você quiser. Governador. Pode fazer tudo o que você quiser. Todo mundo está contra você. Entendeu? Na hora da eleição. Entendeu? Não, porque eu não gosto dele. Porque ele é assim. Porque ele faz aquilo. Você faz tudo. E você diz assim. Por que você não gosta de mim? Se eu nunca te ajudei em nada. Não é isso. Às vezes você tem essa pergunta. Mas é o mundo com a sua ingratidão. Com a sua forma de se rebelar. Então há um mundo em rebelião. Ele está em rebelião no lar. Ele está em rebelião na política. No governo. Quer dizer. Não tem quem governe. Não existe. Então há um mundo em rebelião. Mas o pior da rebelião. Sabe onde está? Na religião. A religião. Quando você olhar. A religião. Não tem negócio pior no mundo. Nunca. Você não vai ver nada igual a religião. Tudo que é guerra. Tudo que é problema. A religião está no meio. Entendeu? Entendeu? Aí você pergunta. A nossa religião. Porque nós somos donos de Deus. Esse que está o problema. As religiões que se tornaram donas de Deus. Está entendendo? Não tem o que dizer a respeito dele. A não ser falar mal dele. A própria religião. Porque quando. Eu acho que Deus é da minha religião. Eu me comporto indignamente. E todo mundo fica com raiva de Deus. Por minha causa. Então a religião. É a causa hoje. E que as pessoas odeiam a Deus. Nós vamos mostrar. As divisões que nós estamos vendo. Eu não vou falar em outras religiões. Eu estou aqui. Eu sou cristão. Eu vou falar nesse negócio nosso aqui. Essa complicação que está aí. Com o nome de cristianismo. Existe cristianismo? Existe. Então. Parte do cristianismo. Tem uns que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem mais nada. Não tem compromisso nenhum. Mas é cristão. Está tudo certo. Nós não temos nada a reparar. O evangelho é diferente. O evangelho é de Jesus. E ele tem um compromisso. Que quem está com Jesus. E é o Espírito Santo. Quem governa o evangelho. Não é o homem. Aí quando diz assim. Não é o homem. Ninguém se assuste aqui. Que eu não estou falando mal. De nenhum líder. Nem estamos preocupados com isso. A nossa preocupação hoje. É dizer. O momento profético que nós estamos vivendo. E o que vamos fazer. As perguntas estão aí. Várias perguntas. É assim. Como será. Quem virá em nosso socorro. Uma pergunta que eu deixo da vez passada. São os líderes. Não existe. Nada pior do que os nossos líderes. Nunca existiu. Não são os nossos líderes aqui. Com aqueles com quem convivemos. Uma questão ditando o mundo inteiro. E eles não fazem questão nenhuma. De massacrar. As populações. Não foi o caso de Hitler. Não foi o caso de Mussolini. Kadhafi. E outros mais. Sabe por quê? Eles se esquecem. Que eles vão morrer. Isso é isso. Aquilo. Que trouxe. A grande revolta. Quando Deus criou o homem. É a serpente. E diz. Olha aqui. Escuta uma coisa. Eva. Você. Deus está te enganando. Porque. Você vai ser. Se você. Desobedecer a Ele. Você vai. Conhecer. A respeito do bem. E do mal. E. Uma outra coisa. Você vai ser igual a Deus. E não vai morrer. É isso que. Essa mentira que Ele colocou. Nos grandes líderes. E eu vou mostrar aqui. Para. Os nossos irmãos. Nossos amigos. Vamos ver. Se nós conseguimos aqui. Então. Há uma rebelião. Permanente. Contra Deus. Isso. O mundo inteiro. Ele está cheio de religião. Mas de repente. Ele se volta. Pronto. Não crê mais em nada. Ele não crê mais em Deus. O problema dele tem que ser resolvido. E é o homem. Isso é. Filosófico. Foi de Kant. Foi de. Aquele outro. Que também morreu lá. Nitz. É. Amigo seu aí. Que você falou. Então. Dez anos. No manicômio. Antes de morrer. Está dando norma aí para todo mundo. Deus. Não existe. Então. É o humanismo. É. Aquilo que. A filosofia prega. Né. E. Não somos contra a filosofia. Filosofia é ciência. E nós vamos respeitar a ciência. E gostamos. Filosofia até um encanto. Mas. Ela não transcende. E. A religião. Pegou a filosofia. E jogou. No meio. Nela. Para justificar. Uma fé filosófica. E a fé filosófica. Essa que daí. É de Kant. É de Nitz. É de Kierkegaard. É de Tillman. É de Brunner. É de. É de. É de. De Schortz. Então. Uma série deles. Teólogos. E. É tão. Forte. Que chega. O teólogo. A dizer. Escreveu um livro. Que Deus morreu. Você vai entender um negócio desse. Essa situação da religião. A religião está em. Em revolta. Os homens estão em revolta. E eu vou passar aqui. Daqui a mais um pouco. O que a imprensa está dizendo. Eles estão tudo aí. E eles são os culpados disso aí. E eu vou botar a culpa toda neles. Aqui. Porque eles não tinham nada que está aqui hoje. Mas são meus amigos. Eu vou ter um. Um suquinho para eles. Franguinho. Mas vamos lá. Mas nós nos damos muito bem. Necessária. A imprensa. Não é. Não. 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 Não estou falando em crânico. Estou falando em imprensa. Os irmãos estão entendendo. Nem estão falando em jornalheiro. Eu estou falando em jornalista. Então. Para mim tem uma diferença muito grande. Entre jornalista e jornaleiro. Imprensa e em crânica. Aqui nós não temos isso. Graças a Deus. Que eles vieram aqui. Estão de coração aberto. E nós estamos contando com eles. Para eles dizerem o que eles estão dizendo. E eu vou mostrar aqui. Para todos que estão aqui. A culpa era comigo. Mas eu antes de ler a culpa. O que eles dizem. O que a imprensa tem dito. Mundial. Aqui no Brasil. Não é somente. Nós estamos em um momento. Profético. Veja aqui. Onde já existe. Uma profecia. De um governo. Único. O mundo está todo desesperado. Sabe por quê? Porque ninguém crê em governo nenhum. Estou falando aqui do nosso governador. E dos prefeitos que estão aqui. Estamos falando aqui. Isso de um modo geral. Estamos falando a nível mundial. Ninguém crê. Ninguém ama. Nenhum. Sistema político. Nenhum. Mas ele é imposto. E sabe quem está por trás disso? Pode botar aqui. Manda aí para todo mundo ver. A estátua de Daniel. Daniel profetizou. A respeito desse tempo. Um sonho que Nabucodonosor teve. E Nabucodonosor. Chamou Daniel. Nabucodonosor foi. O primeiro grande império. Daquela estátua. Outros impérios existiram. Mas foram lá. Os assírios. Os grandes personagens. Como a surba de pau. A saradão. Então. Uma série. Homens extraordinários. Mas. Esse tempo não foi contado. O senhor passou a contar. Diz. Eu vou mostrar. O que é que é o homem. E o que é que está no governo. Atrás. Quem está. No governo do homem. E interessante. É que quem coloca o homem. Diz assim. Ó. Você não vai morrer não. Mas ele quer exatamente. Que o homem morra. Nenhum regime. Se sustentou. Porque. O dono. Dos regimes. Ele vai mudando. Vai fazendo aquilo. Ele pega o homem. Bota ele. Refém. Ele. Enche ele de poder. Isso. Aqui. Não estou falando dos poderes. Dos que desejam poder. Não. Não estou falando disso. Estou falando do homem. Dos quais. Todos nós fazemos parte. Um pouco mais. Um pouco menos. Mas tudo é. A mesma coisa. É a mesma massa. É o desejo. De dominar. Mas o desejo. De dominar. Do homem. Está. E quem está por trás. Da estátua. Na estátua. De Daniel. Ele diz assim. Nabucodonosor. Que era o primeiro. Grande império. Ó. Ninguém. É superior a você. Ninguém. Por isso. Na estátua. É a cabeça de ouro. Mas aí. Nabucodonosor. Estava. Na maior felicidade. Jardim suspenso. Aí um pouco. Viu. Dario. Medo ao persa. Vai lá. Dario. O próprio dono. Da estátua. Vai lá. Dario. Derruba. Nabucodonosor. Foi lá. Aprendeu. O mundo. A partir dali. Aprendeu. Muitas coisas. Aprendeu. Que a administração. Valorizasse. Beleza. O outro. Aprendeu. Como se faz guerra. Já o terceiro. Já veio. O doido. Lá. Com 12 anos. Alessandre. Eu estou falando doido. Só pode. Com 12 anos. Que ele era. Imperador. Que era lá. Imperador. Sei lá. Que troço. Que ele era. Com 12 anos. Dominou o mundo inteiro. Só. Na palestina. Ele fez mais. Estabeleceu. Mais de 50. Cidades. Incrível. Em cima de um cavalo. Agora. Os irmãos. Imaginem ele de avião. Não é? Dominou o mundo inteiro. O grego. Passou a ser falado pelo mundo inteiro. Por causa dele. Como é que a turma entendeu. Não é? É o. Coenê. Que é o grego. Bíblico. Não é o que é o grego. Não é? Clássico. Dos. Dos. Filósofos. Obrigado. Então. Vê se é só. A estátua está aí. Está aqui. Segundo império. Greco Macedônio. Terceiro império. Não é? Nós vamos ver aqui. O greco Macedônio. Desculpe. Depois. O romano. E. A estátua está lá de pé. Só que na visão. É uma estátua bem feita. A figura do homem. Mas o pé que estava o problema. Mistura de barro com ferro. O ocidente não vai se juntar nunca com o oriente. A política. O mundo está dividido. Barro e ferro. Acabou. Então. Os que estão a favor do barro. Estão confiados. Em que? E os que estão. Ferro. Mas. Estão no chão. Aí um pouco vem tudo. Para o chão. E na visão. Uma pedra. Que é lançada. Sem mãos. Ela bate na estátua. Derruba a estátua. É quem está confiado nos governos. Quem está confiado na liderança humana. Há grandes líderes. Grandes talvez. Você tem. Por exemplo. O Dada Rússia. Vou citar o nome até dele. O Putin. Tem aquelas dificuldades todas. Mas quer fazer. Aumentar o quintal dele. Mas é um grande líder. Você pegou o ocidente. Cadê os líderes do ocidente? Tudo corre atrás um do outro. Troca o dólar para cá. Troca o dólar para cá. Troca o dólar para o marco. Não sei o que. Aquela negócio todo. Tudo com medo. Tudo com medo. Ninguém assume nada. Você está confiado em líder. É isso que nós estamos vendo. Hoje. A nossa grande preocupação. Como igreja. É confiar no Senhor. A vinda dele está próxima. O que nós estamos vendo. É isso aí. Ah vamos ficar desesperados. Não há nada disso. Por isso que a trombeta. É trombeta e festas. Enquanto toca a trombeta. Para o problema lá. Nós temos que sair fora dele. Não é isso. E quando nós vemos que a trombeta está sendo tocada. A festa para a igreja está se aproximada. É tudo nossa esperança. Vamos esperar em quem? Sim. Vamos ajudar os governos. Vamos ajudar a natureza. Está se acabando. Mas temos que fazer tudo o que for possível. Porque essa é a terra que o Senhor deu para o homem. Mas ele deu uma outra terra. Que é a eternidade. Mas eu vou voltar aqui. Vou deixar a estátua de Daniel. Para dizer o seguinte. Que esse governo. Que domina até hoje. Quando se fala. Império Romano. Inclui o tempo que nós estamos vivendo. Os resultados de tudo aquilo. Porque ele pegou tudo o que tinha dos outros impérios. E jogou no Império Romano. O Império Romano se tornou. Então uma mentalidade. Uma cultura. E essa mentalidade. E essa mentalidade. Política, religião, religiosa. É o que domina o mundo. Hoje. Sem dúvida nenhuma. Não temos nada contra. O que eles fazem. O que eles pensam. O que as mentes pensam. Mas uma coisa tem que ficar bem clara. O mundo está dividido. Ele está dividido. Ele está dividido por um grupo. De rebeldia. E a pior rebeldia. Está na religião. Por quê? Nós vamos ver porquê. O pastor que nos antecedeu. Diz. Bom. A religião abandonou. Nós. Né. Alguns. O Pentecostes. Que foi a descida do Espírito Santo. Para governar a igreja. Espiritualmente. Você não quer o Espírito Santo. O Gomes vai dirigir. Está dando certo. Não está. Sabe porquê? As igrejas estão se fechando. Virando lupanares. Lugar de farra. O povo abandonou os tempos. Daqui a pouco vou mostrar aqui. Que os jornais estão dizendo. Os jornalistas aí. Vocês vão mostrar a culpa neles. Então vejam. O poder que está atrás da estátua. Ele está. Ele está. Na vez dele. Está esperando. Porque ele está dominando a religião também. Ele está. Ele está dominando. Uma mentalidade. Hoje o mundo diz assim. Está na esquerda. Está na direita. Isso para nós não interessa. A igreja fiel. Ela está em qualquer lugar. Onde está. A vontade de Deus. Para ela. O tempo que desespera dela. E diz o texto. Bíblico. Quando as coisas estiveram acontecendo aqui embaixo. Olha para cima. Porque a vossa redenção está próxima. As coisas estão difíceis. Então. Se tua alma alegre está. Canta aleluia. Se problemas estão em volta. Canta aleluia. E. Nós vamos vencendo desse jeito. A nossa palavra. Aqui. É uma palavra de esperança. É uma palavra de estímulo. É aquilo que nós desejamos. Para todos os nossos irmãos. Amigos. Seja quem for. Estamos falando para o mundo. Não para que. Eu acho. Eu penso. Não. Não. Você vai dizer. Isso que nós estamos dizendo aqui. Se você concordar. Vai dizer. Para ajudar os outros. O mundo está. Desesperado. Desequilibrado. Tonto. Porque. Uma minoria. Muda tudo. Ativistas. Isso aqui é meia dúzia. Todo mundo fica com medo. Do ativista. O político tem medo do ativista. O governo tem medo. A imprensa tem medo. A imprensa não. É. Mas veja só. Quase são os únicos que não tem medo. Porque gostam dos ativistas. Para poder publicar. Furo de reportagem. É com ativista mesmo. Então. Veja lá. A situação do mundo. É essa. Não sabe por onde vai. E eu quero mostrar hoje aqui. Antes de falar sobre o assunto. Que vai ser breve. Sobre o salmo. Que nós vamos ler ainda. Eu não entrei no texto não. Mas tem almoço. Eu garanto que. As pessoas não vão sair daqui decepcionadas. Então. Nós temos um tempo aqui de televisão. Se não me engano. E já venceu. Eu tenho né. Não. Mas não vou arraçar cravo. Se não nós irmos aqui não. Então. Vamos lá. Então o poder que está na estátua. É o mesmo. Que está descrito na Bíblia. Dos impérios. Porque tem que cumprir. Um objetivo. Que é o que? É o domínio das nações. Que será o último juízo. É sobre o governo humano. O penúltimo é sobre a carne. Que nós vamos falar agora. E o segundo. O último. É sobre o governo humano. Porque Jesus. Que vai estabelecer o milênio. E ele vai atender. O homem. Na sua dificuldade. Porque o homem. Não aceita governo nenhum. Nenhum. Pode fazer o que quiser. Ele não aceita. Nenhum governo. Passageiramente. Evidentemente. Que estamos falando. Certos locais. Existem. Não é. Uma diferença. Mas. Com relação. Ao mundo. Que está aí. Essa é a realidade. Vamos aqui. Então. O segundo aspecto. Que é o religioso. E. Político. E social. Dos nossos dias. Vamos lá. Então nós vamos para a Bíblia. Nós não temos nada. Que está inventando coisa aqui. O livro de Apocalipse. Ele descreve. Ele descreve. Os sete períodos da igreja. Históricos e proféticos. Começa com Éfeso. Quando foi a igreja primitiva. E veio. 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 Um projeto. Profético. Histórico e profético. Sabe qual é. A última igreja. Sabe qual é a igreja. O período que nós estamos nela. É da última igreja. Então. É. A igreja chamada de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Primeiramente. Ela traz um aspecto. Político. Social. E ele é profético. Então. A palavra Laodiceia. Vem de duas palavras. No grego. Laos. Que quer dizer povo. E de Caius. Que quer dizer. Justiça. Então. O mundo hoje. É o mundo. Da justiça do povo. Quer dizer. O povo. É quem faz justiça. Quem faz justiça. Ele muda tudo. Não são. Não são as leis. Não são. Os. As. Câmeras. Mas. É o povo. E no meio desse povo. Tem um povo doido. E o doido. Ele grita aqui. Todo mundo fica calado. Os bons. Na com o povo. Está todo mundo concordando com os doidos. É. Não. Eu. Associação. Porque ele tem razão. Que ele repete aquilo. Ele vai repetindo. E doido é para isso mesmo. E tem em todo canto. No nosso meio. Tem também. Toda família tem um doido. Aí a pessoa diz. Não. A minha família não tem. Porque você é quem é o doido. Então. Eu vejo aqui. Tem. Tem sempre um. Todo mundo sabe disso. Olha. Meus irmãos. Está aqui. Primeiro. É o aspecto político. Laos. Então. Os direitos trabalhistas. Que vieram. Não é. Eu fui. O Getúlio Vargas. Aqui para o Brasil. Para o mundo inteiro. Então o trabalhismo veio. É um direito político. Muito bom. Mas. Foi uma descoberta. Não é. Mas hoje. Não se trata. De direitos. Simplesmente. Gerais. Comuns. É o direito de um. Um grupinho aqui. Ou o direito aqui. Impõe em cima dos outros. Porque é o ativismo. Não é. É uma forma de. Não somos. Contra os ativistas. Nós somos. Contra. Aquilo que vem de encontro. Aquilo que nós queremos. Somente isso. Nada mais. A forma como eles vão agir. Como eles vão fazer. É o direito. Faz parte. Nós estamos alegres. Com os ativistas. E com o mundo. Que aí está. Sabe por quê? Que eles estão dizendo. Doideiras necessárias. Para mostrar. Que o mundo está doido mesmo. Você fazer a diferença. Senão você não vai fazer. Na verdade. Vamos lá. No aspecto religioso. Qual a dificuldade. Que. 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 Que o apocalipse. Está mostrando. Assim. Há uma igreja. Agora falando mal. Dos maus crentes. Não é? Alguns estão aqui. Quem sabe eu também. Mas deixa aqui. Por quê? Você diz que é rica. Está enriquecida. Está lá. No livro de. Láudiceia. Estou enriquecido. De nada. Tenho falta. E veio a palavra. Profética. Mas não sabe. Esquece um desgraçado. Aí olha lá. A mão. Desgraçado. É a situação. Da doutrina. Sem graça. Miserável. É a situação do. Doutor. A doutrina dele. Não diz nada. Ele não tem nada. Para dizer para ninguém. É só bobagem. Só tolice. Mandando fazer as coisas. Mas ele mesmo não faz. Pobre. Cego. Cego é o profeta. Está ali. Em verde. Nu. Um evangélico. Não muda a vida de ninguém. Um cristianismo. Não muda a vida de ninguém. Agora vamos fazer uma meia culpa aqui. Se você pega. Outros grupos religiosos. A imposição. Que é feita. Moral. É um negócio que para nós não cabe. Botar. Uma mulher. Botar uma mulher. Botar uma burca. Ficar só com dois horas. Daqui. Eu acho que já tinha. 99%. Com toda. A benção. Esse é. Esse é o cristianismo. Entendeu? Estamos falando daquilo que é nosso aqui. O negócio aqui. Não tem. E dizer o que? O que que o cristianismo está fazendo? Está discutindo. As religiões estão discutindo. Com o consenso. Naquilo que é sensual. Então tem uma outra religião. Combatendo o cristianismo. E vai ganhar. Está ganhando. Os tempos estão sendo destruídos. Vendidos. O povo. Foi embora. Eles vão fazer parte. De um grande batalhão. Está tudo se preparando. E eu vou passar daqui a pouco. Para terminar. Então. A rebelião. Do mundo. Sabe contra quem é? Contra Deus. A religião. A rebelião. Do mundo. É. O mundo. Contra Deus. Mas sabe por quê? Porque desde o começo. Adão e Eva. Eles se rebelaram. Eu não quero Deus na minha vida. Vocês vão ver. Um texto. Nós vamos ver. No Salmo. Um homem que não quer Deus na vida dele. Rico sou. Estou enriquecido. É a religião. Eu não preciso de nada. E assim. E não sabe. Esquece um desgraçado. Miserável. Pobre. Cego e nu. E eu vou mostrar aqui. Que para a religião. Para esse tipo de religião. Os resultados não são bons. Porque há um juízo. E eu vou. Sair daqui da linha. E eu peço desculpa. Os nossos. Tradutores. Eles receberam também. E vejam só. O resultado. Da rejeição. E da rebelião. A essa igreja infiel. Da qual. Muitos aqui fazem parte. Posso até eu. O que eu não gostaria. Mas. A infidelidade. Deus não aceita. Querem ver? No apocalipse. Vamos para o apocalipse. Cadê? Você tem os textos aí. Oh garoto. É só falar. Então vamos lá. Primeiro. Vamos ler primeiro. O que está na cabeça. Lá. A igreja. Do cristianismo. Eu vou ler. Eu mesmo. Estou. Oito. Noventa e dois anos. Não estou mais com a cabeça boa. A igreja do cristianismo infiel. Tem sofrido. Sinais de decadência. Olha aqui. Profetizados. Aqui no livro do apocalipse. Como um juízo de Deus. A mesma rejeição. Que Deus está tendo. A essa religião. E essa religião. Está tendo. Pelo homem a mesma. Israel teve também. E está até hoje. A briga está. O mundo inteiro. Contra Israel. Sabe por quê? Porque ele se rebelou. Contra o Messias. E há um mundo. Rebelde contra Jesus. Contra a salvação. Contra a vida eterna. O homem está voltado. Para esse tempo aqui. Está certo. Nós estamos contra. Nós estamos dizendo. Que isso. É um contraste. Do projeto de Deus. Vamos ver só no apocalipse. Agora os irmãos vão me ajudar. Apocalipse 18.4 Uma ordem profética de Deus. Para os seus fiéis. Vamos lá. Começou pelo fim. Vamos ler comigo. E ouvi. A voz do céu. Que dizia. Sai dela povo meu. Para que não sejas participantes. Dos seus pecados. O que nós estamos vendo. O material. Vai desaparecer. E a luta. Está em todos os lugares. Todas as religiões. Para não perder o material. Mas vai perder. Querem ver? Apocalipse. 18.16 Quanto aos bens materiais. Serão consumidos. Vamos lá. O texto. Pode ler comigo. E dizendo. Ai. Ai. Daquela grande cidade. Que estava. Linho fino. Ela estava vestida. De dizer que ela é santa. Dizer que ela tem o Espírito Santo. É vestimento só. Ela estava vestida. Uma igreja aqui. Que estava vestida. Que parece. De Deus. Que parece. Santa. Que parece o Espírito Santo. Mas aqui. Pode ler. Vamos continuar. Desculpem. De púrpura. De escarlata. O púrpura fala da realeza de Deus. Fala escarlato. Fala do sangue de Jesus. Foi derramado. Essa igreja. Que para ele é infiel. Veja aqui. Devia ser fiel. Mas está dizendo. Vê o resultado. Pode ler. É adornada com ouro. Ouro poder. Pedras preciosas. E pérolas. Porque numa hora. Pérolas são muitos salvadores. E só tem um salvador. As riquezas vão ser destruídas. Elas já começaram. Pedreira. Um templo aqui. É pedreira de outro lado. Paga uma indenização aqui. Paga outra lá. Paga o seguinte. Aqui. Quem tiver confiado. Em bens materiais. Para a vida eterna. Acumule. Você tem uma casinha. Compre outra. O governo está dando muitas ofertas. Faça tudo o que você puder. Um carrinho novo. Elétrico. Isso é bom. Dois. Três. Não faz diferença. O problema. Isso é o quê? Se as vossas riquezas aumentam. Não põe o coração nelas. Não põe o coração. Está tudo bem. Mas. Nós precisamos de vida eterna. Porque essa aqui vai acabar. E a preocupação de Deus. E mostrar. Que a obra dele é do Espírito. Que não é. Para trazer. Para fazer confronto com a religião. E. Diz assim. E é por isso. Que o nome do Senhor. É blasfemado. Entre as pessoas. Sabe por quê? Que tem uma religião. Fraca. Um cristianismo. Frágil. Um cristianismo. Que não tem mais mensagem. Um cristianismo. Não tem nada para dizer. Um cristianismo. Que não alimenta. A alma. É dar serviço. Para as pessoas. Então. É um cristianismo. Que alimenta. Seus líderes. Só. E nem. Quando diz assim. Seus líderes. Não é uma generalização. É aqueles que querem viver. Disso aí. Meus amados. Vamos. Vamos aqui ainda. É. Essa. Religião. Que é. Uma rebelião. Contra Deus. E o mundo. Está contra Deus. Por causa da religião. Porque os donos da religião. Dizem que são eles os donos. Mas. Quando eles erram. Ele bota a culpa em Deus. E esse é o grande problema. Nós não podemos. Nos iludir com isso. O que é natural. Vamos aqui. 17. 13. Essa união. Com o mundo daqui. Aqui. Estes comigo. Tem. O mesmo intento. E entregarão. Seu líder. A unidade. A paz. Um minuto e meio. Ou 15. 15. Pronto. Vamos o 4 aqui. O Senhor. Tem uma contenda. Vamos ler. Osés. 4. 1. Comigo. Ouvi. A palavra do Senhor. Vós. Filhos de Israel. É genérico. Porque o Senhor. Tem uma contenda. Com os habitantes da terra. Porque. Não há verdade. Nem dignidade. Nem conhecimento. de Deus na terra. Nós somos responsáveis por isso. Conhecimento de Deus. A religião. Ela não está preocupada. Com o conhecimento de Deus. Ela está preocupada. No conhecimento dela. A nossa religião boa. É a melhor do mundo. Bobagem. Polícia. Vamos lá. Vamos a última aqui. E tem uma porção mais. Apocalipse 11. 15. Vamos. E tocou. O sétimo anjo. A sua trombeta. E ouve no céu. Grandes vozes. Que diziam. Os reinos do mundo. Vieram a ser de nosso Senhor. E do seu Cristo. E ele reinará. Para todos sempre. É. Então. Mas tem uma batalha mesmo. Não tem jeito. A pergunta nossa. É a seguinte. Vai ter? A pergunta das trombetas. Tem? Vai ter sim. Quando? A previsão não é nossa. Nós estamos vendo o mundo todo preparado. Vários. Não é. Não é. Não é. A região tal. Não. A mente. De revolta. Está no mundo inteiro. Não está só com o grupo. Que está lá. Perto lá da. Aquela região da Pérez. Que profeticamente são. É Gog. Magog. Mezek. Tubalski. Não é. Put. Lúdde. Então. Aquelas regiões todas. Confederadas. Para botar um grande exército. Ah. Vamos ver. Você tem um negócio aí. Do apocalipse aí. Todo mundo fala. Uma armagem de dom. Aí. É para dar um exército. Para ter uma grande batalha. E o Senhor. Tem o desafio do Senhor. Os irmãos vão ver. Como é. Que é o desafio do Senhor. Diz assim. Aquele que se opõe. E se exalta. Acima de tudo. Que se chama Deus. E de objeto de adoração. É o Deus deste século. Há um Deus. O Deus deste século. O mesmo que está atrás da estátua. É o mesmo que está dirigindo tudo. Porque ele quer o governo mundial para ele. E ele sabe que o homem morre. E vai passar. E ele fica com os resultados. Bom governo. E o mundo todo. Já pensa em ter um único governo. Não sou contra. Quero dizer aqui. Eu sou a favor de tudo. Toda doideira. Está aí. Que eu quero. Ainda ver se consigo. Chegar em Vila Velha amanhã. Vivo. Também já. Já estou no lucro. Aí. Bom. O ímpio. Nega a Deus. E se corrompe. Vai lá o salmo aqui. Salmo 3. Né. Salmo. 53.1. Diz-se o Nécio. O doido. É o que tem de sobra por aí. No seu coração. Não há Deus. Não só são os dois que falam isso não. Tem pessoas muito cultas preparadas. Que o doido aqui. Não é o sentido desequilíbrio mental. É o doido aquele que se levanta contra um Deus. Todo poderoso. E ele não é nada. Ele vai morrer. Ele vai passar. Mas ele acha que vai durar toda a vida com a doideira dele. Está aqui. Não. Assim. Mas os quais. O Deus deste século. Cegou os entendimentos. As pessoas estão cegas. Porque o Deus do século. Está mandando tudo. Está por trás de tudo. Ele cegou. Chega. Já botaram aqui 15 minutos. Agora tem 10 só. Mas eu vou. Atender as recomendações. Nós estamos aqui. Com a televisão. A nossa disposição. O que é um grande. Um grande. Benefício. Agradecemos a. A essa colaboração. Mas vamos aqui. Se você pegar os textos bíblicos. Então você vai ver. O Kairos. Aquilo que está sendo. Acontecendo. Está na Bíblia. Aí ele já está se cuidando de quê? Um monte de bobagem. Ah. Tolice. Nada. Nada. Não tem nada para dizer. Eu acho que vou parar aqui. Mas haverá uma grande guerra. Vamos abrir a Bíblia aqui. Agora sim. Agora vamos tratar da guerra. Zacarias 14, 2. Vamos ler. Bota lá. Porque eu. Ajuntarei. Todas as nações. Para a peleja. Contra Jerusalém. É o senhor que vai querer. Isso aí. Nós não vamos defender Jerusalém. Nem vamos contra Jerusalém. Nem a favor de quem está. A favor de Jerusalém. A Jerusalém pertence a ele. Porque. O mundo vai para lá. E tudo está caminhando. É para isso mesmo. É Jerusalém. Aí você pergunta. Jerusalém. O que que tem em Jerusalém? Não. É igual a New York. Washington. Brasília. É. Que. Cariacica. Não. Jerusalém. Prefeito aí. Não. Jerusalém. Não é. É o projeto. De Cristo. No seu governo milenar. Ele vai se assentar. É bíblico. É profético. Ele vai se assentar. No trono. Em Jerusalém. Porque ele é. O Messias. Isso é projeto de Deus. Não tem nada a ver. Contra. Muçulmanos. Contra árabes. Que. O povo que nós respeitamos. E. Eles. Vão entender. Isso. Que seja. Por bem. Ou que seja. Por mal. Mas vocês vão entender. Como o mundo inteiro. Então. Há um mundo dividido. Está dividido. Não tem mais jeito. Está na cabeça aqui. De todo mundo. Nós tivemos um caso aqui. De uma igreja. Que estava. Brigando. Se o esquerdo da esquerda. Se o da direita. Negócio ruim. Né? Ninguém sabe. Onde é que está o problema. Sei quem está com a direita. Sei quem está com a esquerda. Então. Veja aqui. A igreja. Nessa hora. Ela tem que dar. É outra coisa. Fora. De tudo que está aí. Não estamos. Voando. Ninguém está de rasa aqui. Saindo dos problemas. Não. Mas nós temos que entender. Que está para vir. Virar. E não vai tardar. Só isso. Essa é a nossa. Felicidade. Todos que estão aqui. Vieram aqui para ouvir isso. Então. Diz assim. Agora aqui. Ezequiel. Aqui. Vamos ler. 39. 4. A batalha vai ser contra quem? Contra a carne. O mundo vai se juntar. Só vamos falar aqui. Carne. Não tem valor nenhum aqui. Querem ler? Ezequiel pode ler. Ezequiel. Quantos? Anos antes de Cristo. Profetizou. E está no Apocalipse também. Para a igreja. Aqui. Vamos lá. O que é que diz Ezequiel? Onde foi? A queda da carne. Vai ser aonde? 39. 4. Nos montes de Israel cairás. Tu e todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo. E as aves de rapina. E as aves de toda asa. E os animais do campo. Te darei por paz. Esse é o banquete de Deus. O banquete de Jesus. É o arrebatamento da igreja. Ou de Deus não. É juízo sobre a carne. Ele vai mostrar. Que carne para nada aproveita. É pena que eu estou comendo a minha carne. Mas o que é que eu vou fazer? Zacarias 14.12. Vamos lá. Vamos ver a praga. Com que ele vai ferir os exércitos. Nesse dia. Interessa em seus irmãos? Saber isso? Interessa? Se não me endereçar. Levante a mão que eu vou em frente. Não, todo mundo está curioso. Vamos lá então. Zacarias 14.12. Vamos ler. E essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Em João, evangelho de João, diz assim, não ameis o mundo, nem que há o que há no mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é a língua, não são do pai. Ele vai condenar a carne nessa grande batalha. Ele vai mostrar que carne para nada aproveita. E assim, traz os tribunos, os que falam bem. Aí, traz aí, traz a ordem dos advogados. Traz todo mundo aqui. Para vir debater comigo bem. É o juízo de Deus. Ele não quer isso para o mundo. Mas o mundo está em confronto, está se preparando para isso. Vocês acompanhem. Vamos acompanhar. Aquilo que está sendo dito aqui, vocês acompanhem. É profético. Não há novidade. Não há coisa que estão trazendo. Ah, vamos ver se você pega lá a praga. Dá para você colocar sobre o Armagedon? Você tem? Aí. Todo mundo fala, porque para ter o Armagedon, assim. É, vai ter, sim. Vai ter o local. Aí, cadê? Tirou? Meus irmãos, por que tanta reação do mundo à religião? Distanciamento do Pentecostes. Seus ministérios do corpo. Seus ministérios do corpo, que é o sangue, que é a palavra. Ele não tem o mistério. Não sabe os segredos que estão ali. O profético, que é fundamento. Vamos lá. Olha aqui. Eles vão se juntar ali. São esses termos que vocês estão vendo ali. Gômea. Magog. Tugarma. É Tubal, 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 que é uma região que vem lá da Rússia. Cush, Líbia, Pute. Tudo isso aí. Tudo isso aí. Vai se reunir para essa batalha. Pode passar o local da batalha. Lá. Os montes dizem, vem cá. E Deus, o nosso Deus. Não é o Deus de vingança. Mas Ele tem juízos. Ele tem juízo sobre a igreja infiel. Ele tem juízo sobre a igreja fiel. Ele tem juízo sobre aqueles que se levantam. Contra Ele. Porque não é o homem em si. É a mente dominada. Vamos lá. Cadê? Não, não estou perguntando isso. Estou pedindo para passar aqui. Está procurando ainda? Ih, estou frito. Bom, vamos aqui. Vamos terminar então. É o seguinte. Não deu para as manchetes. Olha. Que pena. Vamos botar 11 anos aqui. Vamos lá. Vamos botar as pequenas. Quantos minutos? Ele tem 5 minutos. Ih, não dá não. Vou deixar as manchetes para os jornalistas depois. Está aqui. Hein? Já. Já. Diminuiu para 2.000. Então, não quero mais que eu pregue. Está bom? Ficou ruim, não é? O que eu falei, não é? É. Sim, meu querido. Olha aqui. O salvo. 2. Salvo. É um dos. É um dos. É um livro da Bíblia. Foi profetizado. 3.000 anos antes de Jesus. Sabe o que é que ele diz? Vamos ler. Vamos ao salvo. Que é o momento hoje. É uma pergunta. Vamos às perguntas. Que estão no salvo. Por quê? Aqui. Aqui. Pode parar aqui. Por que se amotinam agentes? O mundo está amotinado. A palavra amotina, ela tem no hebraico, na sua origem é, ragaz. Quer dizer, multidões enfurecidas, que tramam uma ação dos ímpios contra os justos. Está pronta a batalha. Está pronta os dois lados da batalha. O salmista. Observe. É assim. Por que imaginam? Imaginar ali. A palavra no hebraico é ragaz. Ela está falando a respeito do homem, do comportamento animal do homem. Nesse evento. Onde ele vai se unir. E sabe o que é? É como um animal. O grupo age, a mente como animal. E as palavras, a tradição do hebraico é, rugindo, rosnando, com ira, como feras enfurecidas. Mas, maquinando tudo com prazer. Mata um, mata o outro. Passou na frente. Então, esse é o exército que está pronto para tirar Deus do governo do homem. E o homem aceita ou não. E macomunar é, tomam conselhos juntos. Pode brigar um com o outro lá, é negócio de família mesmo. Você brigou com um camarada da família aqui daqui a pouco, eles estão tudo. Desunir daqui, une toda a família. Porque você brigou com um, junta todo mundo. É exato. Vamos lá. Nós estamos chegando ao final. E o Salmo, o Salmo, as três, os dois primeiros versículos, são essas três perguntas. Por que se amotinam a gente? Por que os povos imaginam coisas vãs? E os príncipes do mundo se macomunam contra Deus e contra o seu ungido. Está no Velho Testamento, mas é ungido, é Jesus. Contra o Evangelho, a verdade do Evangelho, o mundo não quer. Então, essa disposição do homem está. E os resultados estão ali. A igreja infiel está ali, derrubada, destruída, acabada. Pode continuar passando para encerrarmos aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Mas o homem, nessa hora, ele tem a Palavra de Deus. Aqui eles dizem o texto. Vamos ao versículo ainda seguinte. Está falando a respeito dessa situação que o mundo está pronto. Está amotinado. Isso aí está. Ó, quem quiser ouvir o que está sendo dito, ouça. Quem não quiser, não precisa ouvir. Mas, guardem isso. O mundo está amotinado. E, o texto bíblico que segue aqui. Eu não sei se alguém podia me ajudar aqui no Salmo. Lê o Salmo. Vem, Josias, faz alguma coisa. Salmo 2. Lê o Salmo 2 aqui, vai. Só, lê o primeiro versículo. Mas, lê direito. Olha o tempo. Salmo 2. Porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. Os reis da terra, o governo, o mundo. E os príncipes, juntos, se mancomunam contra o Senhor. Os príncipes, todo mundo se mancomunam contra o Senhor e contra o Senhor. E contra o seu ungido. Agora diz aqui. Fala os que estão de acordo com isso. Dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos. Não tem ligação com Deus. Rompamos as ataduras com Ele. Diz o outro. Aquele que habita nos céus, se gerar. Dizendo. Rompará deles. Você não quer? Mas Deus, vai se rir. Ele que está dizendo, sou eu. Pode continuar. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungio o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O último, o penúltimo versículo. Penúltimo. É o último. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esse é o aviso para todos. Serve a Deus com amor e com tremor. Com temor e com tremor. Faça isso. Outro. Beijai o filho. Manda a presa. Beijai o filho. Beijai o filho. Para que se não ire. Emereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira. Ele diz assim, beija meu filho. Tudo que eu tenho, eu dei o meu filho. Ele quer sentir. Quer que você beije a Jesus. Quer que você tenha comunhão com Ele. Quer que você viva. Na dependência dEle. E você... Ele diz assim, é como... Foi no caso lá de Jacó com Isaac. Isaac estava morrendo. Chamou Jacó. Queria abençoar Jacó. Chamou. Dizia. Jacó, beija meu filho. E depois ele diz assim. O cheiro do meu filho. É como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoou. O homem. Que vai beijar a Jesus. Ele tem que ter o cheiro do Espírito Santo. Se não tiver. Alegria do Espírito Santo. No seu coração. O cheiro. O perfume da comunhão. Pode ir embora. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. O mundo está em rebelião. Nós não. Orando. E a bênção. Apostólica. Amém. Nós vamos então encerrar. Estamos transmitindo pela Rede TV. Que inclusive. Continuou a transmissão. Agradecemos. E através das nossas multiplataformas. E agora vamos encerrar. Com uma oração. De glorificação. Pelo pastor Ronildo Scherer. Que é o responsável. Pela igreja que está na Maranata. Nos Estados Unidos. E logo após. A bênção apostólica. Com o pastor Alexandre Gueiros. Que é vice-presidente. Da nossa instituição. Oramos. Bendizemos. Bendizemos Senhor. O teu santo nome. Por essa festa espiritual. Bendizemos a ti ó Deus. Porque a tua presença. É real aqui neste lugar. Porque nós sabemos ó Deus. Que tu estará operando. Nos corações. Que aqui estão. Ouvindo a tua palavra. Bendizemos a ti ó Deus. Por esse chamado maravilhoso. Para levarmos ó Deus. A tua palavra. A oração que fazemos. Agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E rogamos. Que o amor de nosso Deus. E Pai. A graça salvadora. Do Senhor Jesus Cristo. A comunhão. E as consolações. Do Espírito Santo. Sejam com todos. Vós irmãos. E com todo. O povo de Deus. Hoje. E para sempre. Amém. Amém. Irmãos. Vamos sentar. Nós informamos. Com relação. Aqui. Ao. Programa. Haverá. Uma. Uma refeição. Para aqueles que estão inscritos. Não é. Como de costume. Todos já sabem. E haverá também. Um local especial. Para. Os nossos convidados. Para que eles conversem. Sejam à vontade. A imprensa. Também. Está aí. Presente. A quem agradecemos. E. A todo o povo de Deus. Aqui. Fora. Do Brasil. No Brasil. E fora. No Brasil. No todo. Exterior. A paz do Senhor. A todos. Estamos à disposição. Os nossos visitantes. Nós temos um grupo de pastores ali. Que está. Ávido. Para ajudar os irmãos. Para orar pelos irmãos. E eles não vão sair daqui. Porque eu não vou deixar. Passou. Corre. Dessa vez não vão correr. Se tiver alguém que precisar. Vem ali. Orar. Para a sua vida. Deus tem uma bênção. Para o seu coração. Independente disso. O agradecimento a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto